Fala pessoal, a notícia que acabou de sair aqui, o Daniel Silveira realmente se recusou que a PF colocasse a tornozeleira eletrônica nele. A PF foi lá até a câmara, a mando do Alexandre de Moraes, e aí ele se recusou. Então eu vou mostrar para você aqui o que saiu agora atualizado. O parlamentar foi cientificado e não consentiu a instalação do aparelho, que é a tornozeleira eletrônica lá. A recusa foi certificada pelas autoridades policiais que diziam o comunicado da diretoria da Câmara dos Deputados. Vamos ler aqui para você. O Daniel Silveira se recusou a colocar a tornozeleira eletrônica por determinação do STF, na verdade é determinação exclusivamente lá, uma decisão monocrática lá do Alexandre de Moraes. Aí a Polícia Penal do Distrito Federal e a Polícia Federal certificaram a recusa no início da noite, agora dessa quarta-feira. Abre aspas aqui. Na tarde de hoje, dia 30 de 3 de 2022, a Polícia Penal do Distrito Federal e a Polícia Federal estiveram na Câmara dos Deputados para cumprir a decisão do senhor ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prolatada nos autos, tem o número aqui da ação penal, que é a 1044 do Distrito Federal, em que determinou a fixação de equipamento de monitoramento eletrônico no deputado federal Daniel Silveira. O parlamentar foi cientificado e não consentiu a instalação do aparelho. A recusa foi certificada pelas autoridades policiais. Foi isso que disse o comunicado lá da diretoria da mesa da Câmara dos Deputados. E diz aqui também a matéria que depois o senador Flávio Bolsonaro discursou a favor do deputado. Bom, deixe seu comentário aqui abaixo. A gente está vivendo um momento muito triste e muito perigoso aí, porque estão invadindo competências de poderes. Então, enfim, deixe seu comentário, se inscreve no canal e daqui a pouco tem muito mais notícia. Até mais, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti